Olha só, o preço do gás de cozinha terá novo reajuste nas distribuidoras em setembro. Vale lembrar também que nós temos agora aqui, vazou um áudio aqui, nós temos esse áudio em primeira mão pra vocês. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador, com mais força. É, meus queridos, é. Então o preço do gás vai aumentar. O que eu recomendo pra essa galera é que pobre não come gás. Então já que o gás está alto, eu recomendo que o pobre compre aqui. Eu recomendo que o pobre compre uma Air Fryer. Vale lembrar aqui, Air Fryer tá só R$1.349. Então tipo, já que pobre não come gás, já que pobre não come gás, compre uma Air Fryer porque assim você gasta energia em vez de gás de cozinha. Então vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos pra próxima. Amazonas, isso aqui é notícia do G1. Isso aqui é notícia do G1, tá? Amazonas decreta emergência ambiental após registrar quase 4 mil queimadas só em setembro. Mas é uma queimada de amor, tá ligado? Lembra do Bolsonaro? O Bolsonaro estava com as piores queimadas dos últimos 50 anos. O Bolsonaro e a Laurinha, que é a filha do Bolsonaro mais nova, eles compraram o lança-chamas do Elon Musk e foram lá queimar as girafas, os rinocerontes da Amazônia, Bolsonaro e a Laurinha tem fotos, tem fotos vagando pela internet aí dos dois botando fotos lá na Amazônia, né? Mas agora pelo menos, pelo menos agora são queimadas democráticas, são queimadas aí que vão trazer realmente muito amor lá pra Amazônia, né? Nós temos aqui, o litro do diesel ultrapassa R$7 em 11 estados e chega a 8 em São Paulo. Gasolina sobe mais 4%. E vai continuar subindo, tá? Vai continuar subindo, né? Nós temos notícias aí que o barril do petróleo está subindo um pouquinho mais e obviamente isso aí vai cair no bolso do pobre, né? Mas pelo menos, pelo menos, ó, pensa o seguinte, pelo menos não tá, que nem algumas pessoas comentaram, não tá R$12 como tava na época do Bolsonaro. Porque na época do Bolsonaro eu paguei R$26 o litro da gasolina, André. Então, pelo menos, ele tá mais barato do que tava quando nós tínhamos uma guerra se iniciando, né? Quando nós tínhamos uma pandemia implantada, onde tudo estava fechado, né? Pelo que nós estamos vendo, o Lula no primeiro ano de governo tá sendo pior do que uma pandemia. E isso eu comentei pra vocês, né? Eu falei assim, nossa, como que pode, né? O Lula, ele tá conseguindo transformar a economia do país em algo pior do que tava quando nós estávamos com as empresas fechadas. As minhas empresas, eu tenho algumas empresas, tá? As minhas empresas davam menos prejuízo quando elas estavam fechadas do que agora quando elas estão abertas na democracia relativa do governo do ex-condenado, né? Então aqui, ó, mais de 700 mil autônomos serão afetados, né? A Justiça do Trabalho condena o Uber a contratar todos os motoristas e pagar um bilhão dentro dos morais coletivos. Cara, o que o Uber tá fazendo no Brasil ainda, irmão? O que o Uber tá fazendo no Brasil? Pega e vai embora, meu. Eu falo assim, galera, grande abraço, desliga a luz quem fica aí. E já era, um grande abraço a todos vocês. Galera, eu conheço, eu já conheci várias pessoas, né? Que trabalham no Uber, que trabalham com Uber e trabalham com Uber após o horário de trabalho. O pessoal trabalha em algum outro lugar. Eu sei, é uma merda isso, é uma merda. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro num trabalho e depois ainda tenho que fazer bico de Uber, cara. Mas é a escolha que essas pessoas fizeram, cara. E muitas pessoas fazem 300, 400, 500 reais a mais por mês. Pô, cara, isso aí dá uma bela de ajuda no orçamento. E são pessoas que agora vão ter que assinar a carteira. Então, automaticamente... Não é essa questão de assinar a carteira. Tem pessoas que com certeza trabalham com Uber o dia todo e tal, que vão ver algum tipo de benefício nisso. Não imagino qual, né? Até porque a carteira de trabalho é o maior golpe contra o trabalhador brasileiro. E se você quiser saber mais, comenta aí. Mas a questão é que isso com certeza vai dificultar mais o Uber ficar dentro do Brasil. Só que, cara, essa atitude aqui não vai pra frente, tá? Isso aqui não vai pra frente. Porque o STF, que é um órgão acima, já decidiu que não tem vínculo trabalhista, que não tem como assinar a carteira, não precisa assinar a carteira, não precisa fazer nada disso. Mas o Brasil é assim. Aparece algum juiz uma hora, dá uma canetada, dá um negócio, e aí fica essa incerteza jurídica. E essa incerteza jurídica não afeta apenas o Uber, né? Afeta... Imagina se você é um investidor de fora do Brasil, você quer vir aqui trazer alguma empresa, alguma startup, alguma empresa legal pra dentro do Brasil, que vai melhorar a vida de milhões de pessoas, como o Uber, como o iFood, como todas essas empresas. E aí você pensa assim, Pô, cara, eu não vou pra lá, o governo vive enchendo o saco. Eu acho que eu não vou ir lá, não, né? É por isso que tem muito capital fugindo do Brasil e não entrando, né? Refinaria Abreu e Lima, símbolo da corrupção da Petrobras, vai receber um aporte de 6 bilhões de reais! Pra quem não lembra essa refinaria Abreu e Lima aí, cara, só pra vocês terem uma ideia. Ela tava num preço estimado, ela tinha um valor estimado pra ela ser feita, foi gasto 8 vezes aquele valor, tá? Então tinha um orçamento, ó, nós temos um orçamento de X. Foi gasto 8 vezes mais. E não foi terminada. E agora eles vão botar mais 6 bilhões. Porque é assim que o Estado resolve os problemas. Eles enfiam dinheiro e é corrupção, desvio, lavagem, aquela putaria toda que você já conhece, do petrolão, do mensalão, de todos os desvios aí que o governo do PT é pro player em fazer, né? Mas agora vai! Agora vai, galera! Agora vai! A obra atrasada há 15 anos já custou 8 vezes o valor que foi estimada e agora vão botar mais 6 bilhões em cima e agora vai! E agora vai! Agora vai dar! Né? E aqui agora nós temos a Marina Helena, que eu não sei quem é, o PT entregou a Abril e Lima, ó, inacabada, depois de um atraso, depois de atraso e gastou 20 bilhões, 8 vezes mais do que o previsto, tá? Então tinha uma previsão pra obra lá, de sei lá de quantos bilhões, 3, 4 bilhões, e eles entregaram a obra inacabada, gastaram 20 bilhões, 8 vezes a mais do que o previsto. Agora vão botar mais 6, tá? Símbolo da corrupção de Lula, ela foi pensada por ele e por Chávez. Agora vai torrar mais 6 bilhões. É, meus queridos, faz o L. Adivinha quem vai pagar? Você acha que é eu que vou pagar, irmão? Você acha que é eu que vou pagar, irmão? Aumentou o imposto? Eu aumento o imposto nos computadores. Aumentou o imposto? Agora vai aumentar o imposto sob serviço, né? Eu tenho uma empresa que presta serviço, vocês sabiam disso. Aumentou o imposto sob serviço, pagava 8% de imposto, agora eu vou pagar 30. Adivinha quem vai pagar isso aí? Eu vou cobrar das empresas, que é o que eu presto serviço, irmão. Eu falei, irmão, ó, era mil dólares por mês, vai ser mil e quatrocentos, vai ser mil e quinhentos, vai ser mil e seiscentos dólares por mês. Ah, não quer mais? Então procura outro, e foda-se, entendeu? E eu não vou pagar isso aí, irmão. Quem vai pagar vai ser outras pessoas, e essas pessoas vão botar, vão botar esse valor da minha empresa no produto deles. E quem vai pagar vai ser você que tá comprando. Denúncias de homofobia crescem mais de 90% no primeiro semestre de 2023. Pelo menos são homofobias, né, carinhosas, homofobias aí, né? Eu não vou nem comentar muito sobre esse assunto, porque isso aqui dá problema pra mim. Ó, BNDES, Lula anuncia empréstimo de um bilhão pra Rio Grande do Sul. Cara, olha que interessante, olha. Puta que pariu, em vez de enviar ajuda, ainda faz empréstimo, porque quer o dinheiro de volta. Inacreditável grau de psicopatia desse governo, desse desgoverno, né? Cara, interessante que eu, tipo assim, será que esse, mas vamos lá, calma, calma, assim, ó, o desesquerdizador talvez esteja errado, porque talvez o Lula esteja emprestando dinheiro pro Rio Grande do Sul, assim como ele emprestou pra JBS, com juros negativo, com juros negativo. Você sabe o que o BNDES fez? O BNDES emprestou dinheiro pra JBS, tem documentário, até gringo falando sobre isso, onde a JBS pegou não sei quantos bilhões de dólares emprestados com o BNDES, comprou todas as empresas de processamento de carne dos Estados Unidos, hoje a JBS tem mais de 50% do processamento de carne americana, entendeu? Com dinheiro de juros emprestado a juros negativo pelo ex-condenado, pelo ex-presidiário. Faz o L, é você que vai pagar também. Talvez o dinheiro que eles vão emprestar aqui, um bilhão de reais que eles vão emprestar aqui pro Rio Grande do Sul, talvez seja com juros negativo. A gente não viu o documento, então talvez seja com juros negativo, como a JBS ganhou, né? Olha aqui, ó, brasileiros que se declaram de direita são o dobro do que se dizem de esquerda. Isso aqui é fake news, porque se metade votou no ex-condenado, e metade votou no Biruliro, metade ia pra cada lado. Não tem como ter o dobro de pessoas se declarando como direita do que a metade se declarando como esquerda. Isso aqui é fake news, tem que, Alexandre de Moraes tem que mandar prender os envolvidos nessa fake news aqui. Governo Lula opta por aumentar gastos, aumentar gastos e impostos. Corte de despesas está fora de questão. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Adivinha quem vai pagar as lagostas? Adivinha quem vai pagar cama de 65 mil? Sofazinho de 45 mil? É você, Movino Gadoso. Não sou eu não, tá? Fica tranquilo. Não sou eu não. Essa inflação que vai vir agora desse ano, fica tranquilo, tá? Que os investimentos que eu tenho me protegem da inflação. Você, irmão, você aí não sei como é que está o preço do teu escola tão aí. Vamos lá. Weber libera para o STF julgar a ação do pessoal que pode descriminalizar aborto. Olha, o descriminalizar o aborto vai ser bom, porque vai ter mais um método anticontraceptivo aí pra apobraiada, né, cara? Então nós temos agora aqui, o Mundo Conservador compartilhou, a dona da Magalu, que se diz socialista desde os 10 anos, é uma das empresárias que mais se beneficia do desgoverno do Lula. A taxação das compras internacionais enriquece o varejo brasileiro, que opera com preço abusivo e suga o cidadão até a alma. O pai dos pobres odeia o pobre. Olha aí que legal, a Luísa Trajano, que é uma pessoa que eu comento aqui pra vocês, como se fosse... Essas grandes empresas, né, elas são empresas metacapitalistas, né? Depois que tu chega num certo nível, depois que tu chega num certo padrão de empresa, tu tem que pagar os políticos, fazer lobby pra eles criarem dificuldades pra que os teus concorrentes sofram aquelas dificuldades e tu não, né? Só pra vocês terem uma ideia, né, das três lojas de informática grande que tem dentro do Brasil hoje, duas são esquerdistas, né? E duas delas pregam isso aí, pregam exatamente isso, né? Uma, a Luísa Trajano é a dona, e outra delas tem mais de 100 milhões em multas com a Receita Federal, entendeu? Uma delas, uma das três maiores empresas do Brasil hoje, tem mais de 100 milhões de reais em multas com a Receita Federal, olha que lindo, olha que interessante, não é mesmo? E essa é uma das empresas que faz o L, entendeu? E com certeza pra eles não vai dar nada, se fosse a minha empresa vender uma pendrive sem emitir nota fiscal, amanhã eu vou preso, amanhã eles entram aqui em casa, me prendem e matam a minha família, né? Mas ok, isso é apenas um detalhe da nossa democracia relativa, né? Crimes de multidão, absorção de crimes, competência da STF, entendo os termos julgados nos atos golpistas. Olha que interessante, nós estamos literalmente vivendo uma ditadura agora dentro do Brasil, né? Só pra vocês terem uma ideia, existe o tal do devido processo legal, onde uma pessoa precisa ser intimada, ela tem que ser julgada em primeira instância, segunda instância, terceira instância, depois de todos os recursos julgados, caso não seja um crime hediondo, essa pessoa passa a ser presa, passa a cumprir cadeia, né? E agora a gente tem aqui os nossos ministros prendendo pessoas sem o devido processo legal, né? Sem ser julgado em primeira instância, sem ser julgado em segunda instância, sem ser julgado em terceira instância, mas isso é mais um dos features aí que nós temos da nossa democracia relativa, né? Onde você pode ser preso, pegar 15, 20 anos de cadeia aí daqui a pouco, simplesmente por ter usado a bandeira do Brasil como a capa de um super-herói e ter ido fazer uma manifestação devido a sua insatisfação pelo governo, né? Eu sei que tem muitas pessoas ali que estavam envolvidas e que estão realmente erradas, mas o grande problema é que nós não temos mais agora como julgar caso a caso. Eles estão criando a parada de crimes de multidão. Se tu tava no meio de uma multidão que estuprou uma criança, ou sei lá, botou fogo numa mesquita, não, irmão, tu tava lá junto, tu apareceu numa filmagem, numa foto, você vai ser julgado exatamente como as pessoas que cometeram a porcaria do crime. Por quê? Porque isso é chamado democracia relativa, tá? Nisso nós estamos vivendo agora uma ditadura, né? E falando nisso, né, essa parada lá dessas pessoas que estão sendo condenadas, eu cantei essa pedra lá atrás, quando as pessoas foram presas, eu falei assim, irmão, esses caras vão pegar a maior pena possível. Isso pra dar o exemplo, pra próxima vez que vocês quiserem participar de uma manifestação, como eu fui em várias aqui da minha cidade, fui em uma manifestação com um carro, onde todos nós fizemos uma festa, fizemos uma manifestação aqui na Praça da Cidade, irmão, não fui nem de carro, cara. Levei duas cadeirinhas de praia, sentei lá com o chimarrão, eu, a minha esposa, as minhas filhas brincando na praça, as pessoas falando mal do governo, e eu falei, é isso aí mesmo, cara. Grande abraço a todos, tamo junto, né? Agora as pessoas vão começar a pensar duas vezes antes de fazer uma demonstração desse tipo de coisa. Por quê? Porque você não vai querer pegar 17 anos de cadeia, né? E ainda mais ser preso sem o devido processo legal, né? Mas isso é democracia relativa, né? E falando em pessoas que vão presas, falando em grandes criminosos e muitos procurados, preso criminoso incluído na lista dos 12 mais procurados, né? Então esse cara aqui, nós temos um cara aqui, boa gente pra caralho, que já matou pessoas, porte de arma de uso restrito, sei lá, lança-míssel, fuzil, sei lá, roubo com emprego de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas, associação criminosa armada, tráfico de drogas, tá? Esse cara vai pegar, ele foi julgado há 73 anos de cadeia, né? Então só pra vocês terem uma ideia, essas pessoas que estão sendo presas aí, pegando 17, 15, 17 anos aí, 15, 17 anos, né? A gente, só pra vocês terem uma ideia, se eu pegar um revólver hoje, se eu pegar um revólver agora, ir ali na rua e dar 50 tiros numa pessoa, eu pego menos cadeia do que essas pessoas que foram lá com a bandeira do Brasil falando contra o Estado. Olha que loucura, né, cara? Olha que loucura que... Onde a gente vive? Se isso não é uma ditadura, eu não sei o que é. Onde uma pessoa pode pegar um revólver e matar uma pessoa e ter menos cadeia do que uma pessoa que chacoalhou a bandeira do Brasil na frente das esplanadas. Mas ok, ok, a democracia passou a ser relativa mesmo, não é mesmo? E aqui pra fechar o nosso Fazwell News de hoje, vídeo mostra servidor preso por cobrança, tô pegando do G1, tá? Tô pegando dessa reportagem do G1, porque eu peguei a reportagem ali da revista Oeste, a galera falou, pô, pegando notícia do portal bolsonarista, tô pegando aqui do G1, tá? Vídeo mostra servidor preso por cobrança de propina, recebendo 50 mil em Florianópolis. Tem um vídeo do cara falando ali quanto que eles iam pegar de propina, né, cara? E é isso, exatamente isso que é o Estado, né? O Estado serve pra fazer exatamente isso, fazer obras superfaturadas, desviar dinheiro. Não sei se vocês lembram do Petrolão, do Mensalão, de todas essas putarias aí. O dinheiro das empreiteiras que foi lá que fez com que o Lula fosse preso, 30% do valor de todas as obras eram pagas de propinas para o Partido dos Trabalhadores. E quem fala isso não sou eu, quem fala isso tem os vídeos no YouTube dos donos das empreiteiras dando as entrevistas deles e falando. 30% de cada um real que era gasto nas empreiteiras, 30% voltava para o PT. Mas, com certeza absoluta, isso aí já foi tudo refutado. Já destruíram os HDs, já apagaram as planilhas de Excel, já soltaram todo mundo que foi preso, já soltaram, né? As empreiteiras que foram multadas por desvio de dinheiro estão pagando as multas, fazendo novas obras superfaturadas pro Estado. Então, só pra vocês entenderem, galera. Vocês querem se dar bem aqui no Brasil? No Brasil, basta vocês virarem bandidos. Vocês querem ganhar dinheiro? Quer ficar rico? Quer ficar milionário? Você precisa ser bandido. No Brasil, o crime compensa sim. Basta você olhar o nosso cenário político aqui internamente, né? Então, vamos lá! Uh, esse Fazuel News foi... Cheguei... Cheguei a ficar com a boca seca. Cheguei a ficar com a boca seca, meus queridos. Vão deixando o like aí na live. Cheguei a ficar com a boca seca.